salve rapaziada do youtube anderson do canal você querido rapaziada estamos aqui dentro da steam com o jogo mc5 com problemas rapaziada é a terceira vez que eu tento gravar aqui o vídeo para você só postar hoje e eu ia até falar sobre outro assunto e falar sobre os bicos das armas você está pegando mas durante a partida a gente pode até falando como está facilitando você desbloquear os bicos a as mira inclusive aqui da sussurrador né eu vou aqui direto uma partida multiplayer porque eu tô tomando descer direto rapaziada nas partidas que pela steam tá pela play story também hoje eu tomei dois de ser uma partida sim jogava uma partida assim uma não somente não estava ganhando as partidas no final da partida de finalizar as partidas que o time estava ganhando de ser vão tá fazendo aqui canxi pra ver se acontece de novo vocês tarem vendo que esse problema é recorrente com todo mundo como eu vi nos comentários aí vários comentando que tá dando esse problema na steam né e eu tô vindo aqui para afirmar pra vocês que sim tá tendo esse problema recorrente cada semana novidade né rapaziada semana passada que nem tem muitos aí tá com problema de conexão né meu problema aqui não é conexão caraca cara entra assim mal folga tatuzão do caramba porra de bobeira rapaziada que eu devia ter ficado lá dentro tá é o que o vídeo aqui era tentar mostrar pra vocês como tá pegando os bicos da arma por exemplo a sussurrador tem muita gente jogando sussurrador que é uma classe tá bem roubada ultimamente aparecendo um saqueador da vida para quem sabe jogar né eu caba são cada azul lá no corredor agora que eu vou por aqui vem gente por aqui mas eu vou ficar tudo lá dentro agora pegar primeiro esses dois né rapaziada tava dando trabalho ali tomara que não fecha rapaziada confundiu o cara com o cara da equipe vixi sai de um buraco pra cair em outro muita gente boa jogando gente meu deus do céu tá difícil agora pra jogar tá é assim né que tá difícil tem que aprender mano é pra jogar tem que jogar muita partida muito cara como é que faz pra tá ganhando as partidas mano joga ah como é que faz pra tá ganhando pó diamante joga ah como é que faz pra tá pegando... mano joga coisa que eu falo pra vocês joga muito confesso que eu reformulei não sei o nome do... do esquadrão formulei os membros do... acho que todos são novos a não ser o meu irmão que tá no esquadrão aí não fiz nada gente o cara jogou sozinho aí só atrapalhei e não deu descer né vamos jogar mais uma jogar umas três partidas aí vai descer engraçado né é a terceira vez que eu tento gravar vamos ver se essa daqui vai essas arma nova aí da lava o pessoal tudo ganha não acho que no coelho né não sei mas tem um ponto ainda tá bom confesso perdi mais de 100 pontos hoje 125 pontos porque quando a DC gente no meio da partida se você tiver menos ponto que o time de lá o que eu falo é mortes tá às vezes você matou oito e tá ali entre o quarto ali e o cara matou oito e morreu menos que você tipo aí você morreu sete você toma uma pontuação alta aí negativa entendeu isso se você perder partida sem dar a DC se dar a DC você perde vinte e poucos pontos eu não voltei no mapa agora essa tela ruim aí a vantagem eu lembro que aquela seis sussurrador eu ia tá falando sobre isso mas vamos comentar aqui durante a partida aqui além de experimentar tomando DC muita gente tá tomando DC no meio das partidas aqui e tá comentando que pra você pegar os bicos por exemplo dessa arma aqui que eu já tenho os últimos mas eu não tenho os anteriormente que é um bico bom que dá o dano maior nela que ela fica com 27 de dano bem alto Anderson mas você falou em muitos vídeos que não gosta de jogar de récord gente eu odeio mas o vídeo hoje era pra falar sobre ela que tem muita gente falando sobre isso sobre a sussurrador agora né então resolvi falar também no embalo e tá falando assurrador no embalo que eu falo é falar bem da arma fazer o comentário cadê o cara mas tô vendo no mapa perdi daça gente o cara tem uma volta a mão o cara tá de lava o cara tá de lava as vezes eu esqueço o dedo na mira muitos já comentaram nas lives ô mano você fica mirado de perto é esqueço gente cabaço tá então pra vocês que tá chegando agora no canal aí já ativa o sininho aí e presta muita atenção no que eu vou falar agora tem live todo dia rapaziada quase a não ser os domingos né mas tem live às 6h30 no meio da semana vídeo todos os dias tá não falho com os vídeos o que eu poste meia-noite o cara faz essa dor ai tem um cara aqui meu deus olha lá o cara parado ali vai calma 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 que eu vou pegar esse é meu esse é meu o cara deixou ele de cobaia né mano subi aqui mano o cara escreveu tudo caraca mano ainda detonou ainda vagabundo todo de longe tio roubada mano roubada essa classe aí ó não sei que os cara melhorou ela né gente que é uma classezinha ruim agora mas tá meio roubadinha viu tô vendo bastante perseguidor aí sepador também tem muita gente jogando mora moedor o cara parado aqui véi oh desgraça eu vi no mapa mas já era tarde não tem problema no teclado aqui tá travando o mirado gente eu tenho que ficar dando dois toquinhos dois toquinhos dois toquinhos dois toquinhos não tem a hora que ele esquece o e o o o tenta subir pegar a ele em cima na moda vou seguir e e por enquanto gg vixi eu jogar minha granada nem tem granada na volta aqui se eu pego eles ah não acho mentira isso gente já tava vejado já tinha furado ele todo eita as costas rapaz dá uma guerra aqui nesse pedacinho de ponte aqui rapaziada lá lá em cima pegar mais espaço para chegar lá né muito ruim eu não gosto da classe récord mas como tem muita gente falando dela é uma classe boca é porque não sei jogar e aí eu vou ficar parada ali é mais ruim de longe mora tem um aqui em cima dela volta e aí rouba me aquilo não sai fora de uma volta para pegar o cara batalha rapaziada bagulho tá louco não gostar passou voltar lá mesmo isso cara passou longe a final é perder rapaziada bagulho foi louco não perdemos não é assim duas partidas por incrível que pareça não deu descer mas acho que é isso a gente lá meu jogador e se multi misturou ali com o commander em segundo na partida bom gg mas está com o problema tá vendo ali ó tá quase liberando a munição quer liberar cara não quer tá perdendo seus pontos aqui na na partida deixa eu sair aqui tá quer liberar sua sua munição seu escopo vou tá mostrando que agora já que não deu descer é você tiver algumas águas sobrando aí também tá se não tiver entra no meu esquadrão que lá tá sobrando confesso que você vai entrar hoje só a partir de amanhã vai estar valendo pra você tá usando esse recurso eu acho que eu tô com sussurrador né eu vou entrar aqui ó muita gente sabe disso mas parece tem gente que não faz cara isso né meu para você que não sabe tá chegando agora aí que chegou até esse momento do vídeo aqui quer pegar os bicos liberar os bicos da arma entre essas missões aqui ó se você tiver o poderoso ativado ali que às vezes tem uma água sobrando aí ativa ele quer tá liberando os bicos você quer da arma que você quer da classe até ativa tá ativa ele aí ó porque não gasta quanto ele tiver ativado ali então um dia aqui dá para você pegar o bico quase todos os bicos aí as miras da arma aí se você jogar umas umas 30 partida é muita partida é meu mas enjoa não eu não cara eu gosto você vê a minha atividade eu quase um jogo praticamente eu acho que eu quase não jogo eu posso ser o melhor do esquadrão mas eu a meu a minha atividade é sempre tão ali entre segundo terceiro quarto eu sempre fico antes apesar que agora a gente renovou o esquadrão pode ser que atividade minha seja um pouco melhor né porque o esquadrão começou agora são pessoas novas no esquadrão tal mas eu sempre procuro ficar entre os cinco ali com bastante atividade para tá ganhando os itens também o que é a estragação de ir aqui essas bala estão contando para liberar o bico às vezes a mira da arma entendeu a dor é muito forte cá o tio dela virou na cabeça um reposso que mirar com essa mira velho que eu quero a mira não sei ter uma vir antes dela que é boa eu não tenho opção ter noção tem que liberar essa aqui fica muito recuar o recorde muito alto além de eu não gostar da moral liberei ó o pente estendido para três confesso que eu não uso não vou usar ele mas a liberando e aquela cara incrível tomou um monte de tiro não morreu é a de longe é horrível mas em curta distância tipo 20 metros 15 metros mano a essa arma é violenta ó pra vocês verem liberou a munição dela tá aí para o final já vou finalizar o vídeo já tá pra vocês verem eu finalizar com os 16 a só pra tá concluindo aqui já que eu não tomei de ser o meio das duas partidas que eu joguei que eu tava jogando uma duas partidas para um descer na stein é a liberei ó eu quero o bico sussurrado aí tá deixa eu ver se né tomara que para que não vá e assim live como voltar a falar de novo a live é seis e meia da tarde durante a semana tá não é todo dia que tem vídeos diários tá vendo ela liberou alguma coisa da arma lá você vai lá e pega tá que que está mostrando pra vocês mesmo que esqueci a tal os vídeos aqui as que é liberar os seus os breguetes aqui da arma que eu por exemplo eu quero essa mira aqui ó eu tenho que dar oitocentos e poucos tiros certo é muito tiro rapaz ela tem que dar né você quer liberar a munição ao pente dela lá o último pente tal se você tem assurrador esse daqui é fácil né aí ó tá vendo aqui ó já liberei que liberar o bico mesma coisa não tem o último que é um bico bom que dá o 27 de dano nela tá vendo lá ela fica mano roubada essa arma muito eu eo a taxa de tiro dela é dela é alta entendeu então é uma arma boa se ela tivesse 800 de tiro fazer tudo para aprender jogar nela com ela tá e aqui ó tá vendo essa barra de energia aqui em cima se você tiver aí umas 200 águias deixa eu ver como é que é estender ó sem tá é por um dia você quer liberar os bicos da sua arma você vem aqui ó faz isso tá pega aí por cinco horas aí ativos aí e tal e usa cara tá duvido você consiga usar esse aqui um dia cinco horas direto eu não consigo tem jogador que joga cara tá eu coloquei aqui para uma semana poupa de vantagem poupa o esquadrão por quatro horas tá inclusive eu também uso tá usando confesso que eu não tenho interesse está liberando os bicos da da arma tá mas pra você que quer pegar aí qualquer outra arma aí que tá tomando é um problema não tá conseguindo tá perdendo muito ponto aqui ó tá só pontuação tá abaixo assim como a minha né fica fazendo a missão da campanha ativo poderoso ali tá então é isso aí a dica de hoje daqui do canal você querendo é essa pra você tá pra você que é que é liberar os bicos da arma não quer tomar muito prejuízo jogando multiplayer tal nem duelo tal mano vai na missão da campanha e não deixa vou finalizando o vídeo agora dando tchau pra vocês aqui pedindo pra vocês estarem é compartilhando os vídeos continuando vendo as lives lives às seis e meia às dez e às dez às sextas e sábado tá bom valeu gente fica com deus aí até a próxima